O combate tem o seu vencedor Mas não vencer, eu também posso me ferir Fala por aí que a minha força é demais Sem ver que no meu peito eu escondo o meu pesar Saibam, pois de alguém eu oro a meu Deus Saibam que ele é que me levanta se estou só Que sabem tudo, estou a chorar Pois lembro da tua adoração O combate tem o seu vencedor A armadura é morar Falam por aí que a mim Ninguém vai derrotar Sem ver meus inimigos Que me prendam sem parar Saibam, pois de alguém eu oro a meu Deus Saibam que ele é que me levanta se estou só Espada e muda se estou só a chorar Pois lembro da armadura Saibam que ele é que me levanta se estou só Que sabe por aí que ele é que me levanta se estou só a chorar Então agradeço Obrigado